Nosso vídeo de hoje é a quarta aula do nosso curso, o Stellarium ao seu alcance. A partir daqui, você vai começar a aprender recursos que te permitem dominar o Stellarium completamente. Assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Olá, apaixonados pela ciência. Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o Stellarium, vou pedir a você que desça e inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário para ajudar a gerar engajamento ao vídeo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país e a trazer para você o conhecimento da astronomia. Hoje vamos dar continuidade ao tour realizado na terceira aula. Vamos iniciar o detalhamento da ferramenta Opções do Céu e Visualização, localizada na barra lateral, e cujo atalho é a tecla F4. Esta é a terceira ferramenta localizada na barra lateral. Neste momento, preciso falar com você que está assistindo este curso. Vamos caminhar agora a passos um pouco mais lentos, pois em cada aba existem inúmeras opções a detalhar. Então, no caso desta janela, por exemplo, são sete abas. Vamos falar dela em mais de uma aula. Vamos começar, então? A primeira aba, denominada Céu, contém opções gerais para ajustes da visualização geral do céu e das projeções que estão sendo geradas. Começamos aqui pela porção mais à esquerda, denominada também Céu. Temos a caixa de marcação, luminosidade, saturação. Na frente, duas caixas para entradas numéricas. Essa caixa, quando marcada, exibe a Via Láctea. Nas caixas numéricas, você pode alterar os valores da seguinte forma. Na primeira, aumenta ou diminui a luminosidade. Na segunda, incrementa a saturação da Via Láctea no céu. Da mesma forma, a caixa de marcação, luz odiacal, com uma caixa numérica, luminosidade, exibe ou não a luz odiacal, bem como controla sua luminosidade no céu. A seguir, temos a caixa, adaptação dinâmica do olho. Esse recurso, quando ativado, reduz o brilho de objetos desbotados, quando um objeto brilhante está no campo de visão. Isso simula como o olho humano pode ser deslumbrado por um objeto como a Lua, tornando mais difícil ver as estrelas e galáxias fracas. Visualização da atmosfera. Exibe ou retira a atmosfera do céu, permitindo que se veja mais detalhes das estrelas, sobretudo durante o dia. Funciona como o botão atmosfera da caixa de ferramentas abaixo na tela. Porém, aqui temos à frente do botão, configurações de refração e extinção. Ao clicar neles, você pode entrar com dados atmosféricos da sua localidade, caso você os tenha à mão. Ou ainda, ajustar sua atmosfera para valores padrões do software. Em áreas urbanas, o céu é iluminado pela poluição luminosa terrestre, refletida na atmosfera. Através da opção poluição luminosa, você pode ajustar o estelário para simular a PL da sua cidade. Esse ajuste é calibrado para a escala de Borto Dark Sky, onde 1 significa um bom céu escuro, e 9, um céu de uma cidade muito iluminada, digamos uma grande metrópole com muita poluição luminosa. A caixa, denominada Obtida do Banco de Dados, busca informações online e ajusta automaticamente para sua localidade. O botão deslizante Estrela Cadentes, permite incrementar o número de visualizações de meteoros no céu. Uma opção particularmente interessante para o ensino de astronomia ou projeções em planetários. À direita, temos a caixa Estrelas. Ela serve para exibir ou ocultar as estrelas do céu. Abaixo, a escala absoluta ajusta o tamanho das estrelas. O valor de ajuste pode ser incrementado. De acordo com o número de entrada, o tamanho das estrelas exibidas pelo estrelário será maior ou menor. O botão Escala Relativa elimina a diferença de tamanhos das estrelas brilhantes em comparação com as estrelas fracas. Valores acima de 1 farão com que as estrelas mais brilhantes pareçam muito maiores do que no céu. Isso é útil para criar mapas estelares ou para aprender as constelações básicas. Cintilação Controla o quanto as estrelas cintilam quando a atmosfera está habilitada. A partir da versão 0.15.0, o cintilar é reduzido em altitudes mais elevadas, onde a luz da estrela passa pela atmosfera em um ângulo mais íngreme e é menos distorcida, reproduzindo o que de fato acontece. Limite de magnitude Permite limitar a magnitude máxima que será exibida no estrelário. Inibe a adição automática de estrelas mais fracas ao aumentar o zoom. Útil, se você estiver interessado, apenas em estrelas que podem ser vistas a olho nu. Estrelas pontiagudas Ao marcar esta caixa, as estrelas e objetos mais brilhantes aparecem com projeções de pontas. Rótulos e marcadores Permite que apareçam nomes das estrelas ao deslizar a barra para a direita. Quantidades de rótulos maiores são exibidos, mostrando e nominando um número maior de estrelas. Usar a designação para rótulos de tela Esta opção troca os nomes comuns das estrelas e usa os nomes conforme a União Astronômica Internacional. Por exemplo, a estrela Antares fica nominada como Alpha Scorpion. Projeção É uma lista suspensa, com diferentes métodos de projeção que o estelário pode usar para desenhar o céu. Não vou aqui descrever as opções detalhadamente, uma vez que quando clico em cada opção, ao lado aparece a sua descrição sucinta e como funciona. Aproveite e clique em cada uma das opções disponíveis para compará-las e visualizá-las. Pulamos agora diretamente para a segunda aba, denominada OSS, ou Objetos do Sistema Solar. Esta aba contém ajustes para mudar a aparência geral das visualizações dos objetos do Sistema Solar, como planetas, satélites, asteroides e cometas. Em objetos do Sistema Solar, permite ocultar ou exibir os objetos do Sistema Solar, como os que eu acabei de citar, além do Sol e da atmosfera. Usar modelos 3D mais precisos, quando disponíveis. Exibe alguns objetos subplanetários, selecionados como luas, asteroides, cometas, como modelos poligonais 3D, ao invés de uma aproximação esférica. Na caixa complementar Simule Auto Sombra, usa um mapa de sombra para exibir a sombra de alguns objetos. Exibir órbitas planetárias. Exibe o traçado das órbitas aparentes dos planetas que estão no céu em determinado momento. Ao marcar a caixa permanentemente, as órbitas dos planetas serão exibidas mesmo que o planeta não esteja visível. Apenas órbitas dos planetas maiores. Não desenhe a órbita dos satélites, como por exemplo, as luas galileanas de Júpiter. Apenas órbita do objeto selecionado. Como esperado, exibe apenas a órbita de um objeto que estiver sido selecionado. Veja bem, neste momento vou selecionar no estelar o planeta Júpiter. Observe, apenas a órbita dele ficará visível. Exibir rastros. Traça o caminho aparente de objetos do Sistema Solar entre as estrelas, visto do planeta atual. Exibir nomenclatura planetária. Exibe posições e nomes de características de superfície oficialmente nominadas pela União Astronômica Internacional. Antes da caixa, existe um quadrado com a cor. Por ele, você pode mudar a cor da denominação do objeto. Utilize as configurações personalizadas do GRS e detalhe do GRS. A grande mancha vermelha em Júpiter, em inglês, é denominada GRS, Great Red Spot. Ela se movimenta lentamente segundo o sistema de coordenadas do estelário, chamado Sistema 2. Assim, em algumas situações padrões, o software parece colocar a grande mancha vermelha no local errado. Você pode ativar e configurar um local personalizado. Os dados do meridiano central fornecidos nas informações do objeto na tela ainda mostram a longitude do Sistema 2. Simular a velocidade da luz. Fornecerá posições mais precisas para corpos planetários que se movem rapidamente contra as estrelas de fundo. Por exemplo, as luas de Júpiter. Limite de magnitude. Funciona da mesma forma que na aba Céu. Limita a visibilidade de objetos do Sistema Solar para determinadas magnitudes. Veja no exemplo o planeta Urano. Sua magnitude aqui é 5.73. Se eu baixar o limite de magnitude para um valor abaixo deste número, digamos 4, o planeta não aparecerá no céu que eu estou vendo no estelário. Aumento da sombra da Terra após Danjón. A sombra da Terra é aumentada pela atmosfera. Você pode selecionar se a ampliação de 2% usada pelo almanac astronômico deve ser aplicada, que é o padrão, ou a formulação de Danjón. O astrônomo francês André-Louis Danjón desenvolveu essa escala de sombra da Terra na Lua usando um método com um prisma localizado em um telescópio. Mas isso é história para outro vídeo em nosso canal. Voltemos ao estelário. Exibir halo da Lua. Deixa o halo da Lua visível no céu. Desmarcar essa opção pode ser útil para diminuir a luminosidade lunar que ofusca as estrelas pequenas próximas. Escala da Lua permite ajustar a escala de visualização da Lua usando a caixa de entrada de valor numérico para que ela fique mais destacada no céu. Escala de corpos menores permite ajustar a escala de visualização de asteroides e cometas, por exemplo, usando a caixa de entrada de valor numérico para que também fiquem mais destacados no céu. De forma análoga, as caixas escala de planetas e escala do Sol ressaltam a visualização desses objetos no céu. Em rótulos e marcadores, são exibidos mais ou menos nomes de objetos do sistema solar. Por exemplo, exibe nomes de asteroides que, dependendo, podem ter sido omitidos ao utilizar o botão deslizante. Seu funcionamento é semelhante ao botão análogo localizado na aba céu. Ainda é possível ajustar a cor de exibição dos rótulos, através do quadrado colorido que fica ao lado do botão deslizante. Para finalizarmos essa aba, há a última opção, algoritmo de magnitude de planetas. O estelário possui várias maneiras de calcular magnitudes de planetas. Por exemplo, os dados de Miller, 1893, fornecem magnitudes visuais. Outros modelos fornecem magnitudes instrumentais, como Johnson V. Você pode pesquisar de acordo com o que você está desenvolvendo em seu trabalho astronômico e usar aqui a forma de algoritmo mais adequada ao seu trabalho. Bom pessoal, vamos encerrar por aqui. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade à explicação das demais abas desta ferramenta. Reveja este vídeo, bem como os outros do curso, quantas vezes for necessário. E exercite tudo o que você aprendeu até aqui para usufruir desta poderosa ferramenta que é o estelário. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e, se possível, também deixe um comentário. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão para um vídeo, também pode usar os comentários. Vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.